A alegria compartilhada é alegria redobrada. A volta do Chico para os braços da tutora foi motivo de muitas postagens nas redes sociais. Gente que torcia de todo o coração por esse reencontro, comemorou. O caramelo vira-lata ficou perambulando pelas ruas de Goiânia por 74 dias, depois de fugir da clínica veterinária. A procura pelo doguinho foi tema de reportagem aqui na Record. Para ajudar nas buscas pelo Chico, a Cimele teve uma ideia. Criar um grupo em um aplicativo de mensagens que hoje tem mais de 130 integrantes. Essas pessoas fazem parte desse grupo. Elas são responsáveis por distribuir panfletos e irem em locais onde o Chico teria sido visto. Depois de muita angústia, de muita espera, o Chico foi finalmente encontrado. Ele estava aqui, no cantinho de um instituto para crianças com autismo, aqui na rua 86E, que é paralela à rua 86 no setor sul. Ele saiu lá do setor Bela Vista, andou cerca de 4 quilômetros, ele que fugiu da clínica veterinária e veio parar aqui. Foi encontrado pelo casal Rodolfo e Mariana, que inclusive estão aqui com o Tobias, que é o cachorrinho deles, na mão, e com a delegada Cimele e com o Chico. Inclusive o Tobias já ficou amigo do Chico, né Rodolfo? Já, já ficaram amigos já, já fizeram amizade, não teve nenhum problema não. Como que foi que você encontrou ele? Eu encontrei ele no domingo, deixa eu descer, domingo de manhã, domingo à noite, né, encontrei ele ali na porta da escolinha, ele estava com frio, tremendo, com medo, e aí coloquei água e ração para ele, ele passou a noite ali, tentamos trazer ele para dentro no domingo, a gente não conseguiu, ficou com medo também, não sabia a história do cachorro. E aí no domingo, na segunda de manhã, a gente foi e tentou trazer ele para dentro e conseguimos. O que foi que você descobriu? Um colega de trabalho, cheguei no trabalho, ele falou para me tentar procurar Instagram, né, algum Instagram de achar de perdida de cachorro, e aí ele falou que... Aí eu olhei lá, vi a foto do Chico, entrei em contato com ela, e aí o resto é história. A delegada de imediato não acreditou, né, doutora? Não acreditei, já tinha caído, não, né, tentado aplicar alguns golpes, eu achei um pouco estranho, e apesar das características serem as do Chico, eu fiquei meio incrédula, né, mas graças a Deus era o Chico. Mariana, vocês também são apaixonados por bicho, né, tem o Tobias também, não tinha como fazer diferente, né? É, quando a gente viu ele ali, a gente ficou assim, a gente já queria adotar um cachorro antes, aí a gente está na dúvida por causa de a gente estar esperando um bebê, aí quando a gente viu, a gente já pensou em colocar ele logo para dentro, falou assim, a gente está querendo a oportunidade, vamos colocar ele ali para dentro. A gente não imaginava que tinha alguém procurando por ele, né, como a delegada estava procurando, então a gente nem pensou duas vezes, na verdade, a gente só não colocou ele no primeiro momento ali, por não conhecer, enfim, porque ele tinha uma certa resistência ainda, ele estava com muito medo. Mas a gente ficou muito feliz de realmente ter ajudado, né, ele ia ter um lar, mas com certeza não era a mesma coisa do lar dele, junto com os cachorrinhos dos irmãos dele, enfim. Um final mais do que feliz para essa história, então junta todo mundo aí, a cachorrada também, que a gente vai tirar uma foto.